Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Pronto da Oficina E hoje eu vou mostrar para vocês porque que o seu carro não fica bom É isso mesmo, porque que você arruma, arruma o seu carro e ele não fica bom Você vai lá, compra o carro, roda com o carro 5 anos, 10 anos talvez Aí o carro começa a dar manutenção, e a manutenção não para de jeito nenhum Um dia você arruma o negócio, outro dia é outra coisa, outro dia é outra coisa e por aí vai Vou mostrar para vocês coisa boba, tá galera, coisa boba Eu estou com esse Ford Fiesta aqui Zetec Rokan Com o motor Zetec Rokan, tirei o parafuso aqui do pivô desse lado Fui colocar o parafuso de volta, o parafuso quebrou Eu vou mostrar para vocês aqui, o parafuso quebrou Aí você vai analisar, você fala, puxa vida, porque que esse parafuso quebrou né galera É difícil, eu nunca peguei um parafuso desse quebrado aqui, tá Já peguei parafuso com a rosca espanada, mas quebrar a cabeça do parafuso desse jeito nunca Aí você vai dar uma olhada aqui ó Olha aí para você ver que tristeza, o parafuso parece que ele é vazado aqui e só a beiradinha Dele que estava presa aqui na cabeça Olha aí para vocês verem que tristeza, ele vai desse jeito aí ó Isso aqui é para deixar qualquer um triste viu, para deixar qualquer um triste Isso aqui acabou com a minha tarde viu galera Para vocês terem ideia eu tive que parar a manutenção de um carro por conta de dois parafusos Não acha esse parafuso para comprar por enquanto nesse horário, vou ter que esperar no próximo dia útil para poder achar isso aqui Tirei o outro lado, vamos ver como que está do outro lado né Aí eu tirei o parafuso do outro lado, olha para vocês verem aqui, eu coloquei essa chave aqui só para a gente ter uma referência beleza Olha aí ó, vou girando aqui, vou encostar aqui a base do parafuso Olha a ponta do parafuso como está torta Agora eu vou girar ele mais um pouquinho hein Ó, girei mais um pouquinho, segurar aqui de novo Olha aí ela torta de novo Então essa aqui também já foi para o brejo, olha lá Olha como é que está tortinho Não, meu Deus do céu, não dá conta não Então os dois parafusos do pivô vou ter que substituir Bacana? Vamos substituir esses dois parafusos Aí o carro do cliente está vazando óleo Até aí tudo bem né Você vai tirar o bujão do óleo aqui, eu conversei com o cliente Falei cara, vou colocar mais óleo no seu carro Até nós fizemos uma revisão grande no carro dele tá E ainda falta tirar esse vazamento de óleo Ele disse que já pagou alguém para poder tirar esse vazamento de óleo Mas não ficou bacana Foi a segunda vez também, não ficou bacana Eu até entendo que tirar vazamento de óleo de câmbio É um negócio meio chato É um negócio que dá um pouco de trabalho Eu já levei para profissionais fazerem também Eu tive que tirar o câmbio do carro sete vezes Sete vezes Até eu mesmo pôr a mão na massa e resolver o problema Foi um transtorno para a minha vida Eu falei com o cliente, ó Dá para a gente fazer o serviço, mas é um pouco mais demorado Tem o certo valor aí agregado Ele falou assim, não Darlene, vamos fazer o seguinte Vou esperar um pouco Vou rodar com o carro mais um pouquinho Depois eu volto e a gente faz esse resto do serviço Porque eu já tive que mexer na suspensão do carro quase toda Beleza Tirei o bujão do carro, aqui o bujão do câmbio e do carro E para a nossa surpresa, o que tem lá no bujão do câmbio? Deu para ver o que tem no bujão do câmbio? Teflon Vai ver, dá? Só Deus sabe, né galera? Só Deus sabe Mas aqui é muito mais fácil você pegar o seguinte Você pega um anel de vedação, coloca o anel de vedação aqui no lugar Beleza? E passa um pouquinho de trava-rosca de baixo torque Se caso você desconfiar que ele vai vazar É muito mais fácil do que passar o teflon Que o teflon, vou falar para vocês aqui 90% dos carros que vem para cá Que está com esse teflonzinho aqui Está vazando Beleza? Aí ó E o bujão quer correr e quer fugir Não quer falar mal dele Então por isso que eu falo com você Por que o seu carro não vai ficar bom nunca? Primeiro porque as peças que estão no seu carro Que são peças originais Elas já estão dando defeito Tirou a peça, talvez alguém tirou ela uma vez ou outra A peça começa a apresentar problema Mas as peças também não foram feitas para durar muito tempo Olha aí você vê Um negócio vazado Desse lado de cá, né? A peça não foi feita para durar muito tempo Talvez Lá na fábrica Quando o carro estava sendo montado Eles pensaram o seguinte Ó, vamos colocar esse parafuso aqui Esse parafuso só vai ser colocado uma vez Quem tirar ele a segunda vez está lascado A pessoa se vira depois para colocar esse parafuso E o parafuso vai quebrar E aí meu amigo Sabe o que o cliente vai fazer? Ele vai ter que comprar outro carro Porque o parafuso do carro começa a dar problema E o carro inteiro vai começar a dar problema Ele vai ter que comprar outro carro Eu acho que é desse jeito que o pessoal pensa, tá? Eu já tive problema aqui com alguns parafusos desses aí Que eu peguei espanado Eu já peguei O primeiro que eu peguei foi de um Peugeot aqui na oficina De um vizinho nosso E eu fui lá e comprei 10 parafusos desse aqui, ó Parafuso de aço Isso aqui arranca a rosca da porca Mas isso aqui não estraga E eu nunca Depois que comecei a instalar isso aqui Nunca mais peguei nenhum com problema Só que aí você pega uma situação dessa aqui Olha aí pra você ver Isso aqui, se a cabeça dele Se ele fosse inteir isso aqui Não era pra quebrar desse jeito, galera Olha pra você ver a casquinha Que é esse negócio aqui É pra chorar, viu? É pra chorar Não tem jeito E aí, então Por isso que vem o título do vídeo Seu carro não vai ficar bom Não vai ficar bom nunca Porque na hora que você começar Da manutenção do seu carro Você vai ter que trocar o carro inteiro Você vai ter que trocar um punhado de peça Você começa a tirar a peça do carro E nunca que acaba Então você vai trocar, por exemplo, suspensão Você vai ter que trocar a suspensão inteira E aí começa a ficar inviável Começa a ficar muito caro E quem é cliente Quem é proprietário aí de carro Sabe que pra dar a manutenção do carro Uma boa manutenção Ela não fica em 500 reais Ela não fica em 600 reais Ela vai passar de mil Vai passar de dois mil reais E seu carro vai ter que ficar alguns dias na oficina E na hora que começa a desmontar A gente sabe que fazendo a inspeção visual Ela tem um certo nível de defeito Que a gente sabe que vai encontrar Mas depois que começa a desmontar O negócio pode dobrar de preço Fica complicado, viu galera? Complicado Então, vem essa dica pra você aí Seu carro pode ser que não vai ficar bom Não vai ficar bom Porque se seu carro chegou a uma certa idade Ele vai começar A gente vai começar a desmontar as peças E se não trocar todas as peças Se não trocar todas as peças O seu carro vai ficar ruim Esse carro, por exemplo Esse Fiesta Veio pra olhar A questão aqui dos Da suspensão Já encontramos aqui, por exemplo Uma coisa que eu não troquei ainda Vou repassar pro cliente A tulipa tá com caroça aqui por dentro Tem um calo aqui na tulipa Então se eu for trocar a tulipa Vai ter que trocar a tulipa de um lado Vou ter que tirar do outro lado Vou ter que trocar possivelmente A tulipa do outro lado também Então já vai ter mais valor da tulipa Talvez Talvez A triseta pode também estar com folga Eu não identifiquei isso A tulipa eu já identifiquei Mas talvez a triseta esteja com problema Aí vai tulipa e triseta E aí você coloca o carro pra poder rodar Talvez Se você trocar um e não trocar o outro Pode dar vibração no carro Talvez você troque um e troque o outro E dê vibração porque o conjunto ali não tá balanceado E aí meu amigo Pra vocês terem ideia Tem carro que você troca a tulipa Troca a triseta Roda no carro A direção fica vibrando Você tem que ir lá e comprar Tulipa, triseta, semi-eixo, homocinética Tudo junto Tem que comprar o eixo inteiro Porque o eixo vem balanceado Ele não vai ter vibração E aí você vai pagar Sei lá Talvez 500, 600, 800 Talvez mil reais Pra um jogo desse aí Isso aí é a peça, tá galera? E pra instalar ainda tem o seu valor ainda Então fica complicado Quando o carro começa a chegar Numa certa idade Ou você tem que estar já esperando Tem que estar preparado Pra dar manutenção no seu carro E essa manutenção pode não parar Na primeira manutenção Pode ser que você der a segunda A terceira Ou então, meu amigo Infelizmente Fica aquela notícia A pessoa às vezes vai ter que comprar Um carro novo E vai cair na mesma armadilha Porque vai passar os 5 anos Ali da garantia Vai precisar da manutenção Ou a concessionária Vai te dar a manutenção Ali vai te enfiar uma espada De quase 3 metros de altura Numa manutenção Que vai te cobrar aí 15, 20 mil reais Ou você vai ter que dar Manutenção na oficina Como a minha Uma oficina de bairro E a manutenção Vai ficar também um pouco Vai ficar mais barato Do que na concessionária Mas também não vai ficar Tão barato Vai ficar um pouquinho caro Mas aí seu carro Não para mais de dar defeito Porque ele não foi feito Para durar tanto tempo mais Foi se a época Que o carro durava Um abraço aí Galera E se você pegar Se você Cliente Seu mecânico Te falou assim Tem que trocar os parafusos Vai lá e troca os parafusos Coloca o parafuso de aço Coloca o mais caro que tiver Se tiver um de titânio Você põe um de titânio É claro que Se custar 100 reais O parafuso não Aí não vale a pena não Mas coloque Uma melhor peça Que você encontrar Porque se não Você vai colocar no lugar de novo Vai dar problema de novo E aí seu carro Não vai te dar segurança Assim